Música Candidato Presidente da República, se ralo o processo ritual, molo calau a campanha eleitoral. Presidente da Comissão Nacional de Eleição, José Agostinho Belon, segunda semana, encontro o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, onde informa com a BAMOLO que tamaba a campanha eleitoral e o município roto no Mós Nacional, se ralo o processo ritual, molo calau, se lianai, no autoridade local CIRA, Turcultura, município Ideidac Niang, onde russo Força Natureza Niang, acompanha candidato CIRA durante a campanha eleitoral. O resultado do município é que, no dia 28 de fevereiro, se ralo o processo ritual, também, acláquenito, mas pontos e pontos que são importantes também ralo no município. E o município é que conjugamos o pacto entre candidatos CIRA, para Sīrafor Hannoiinda e Karli Mahamoto, o ensa-prato, advogando eleitoral Rodrigo Ló foreign, eles são processos Speedo democráticos, lá-17. Mas, vê, o casual tendo, partida, que faz mal, partida, que insulta mal, aí-vê, partida para reunir essa força, o ensa-prato, bellê-saio se situa-se. e Lorena Fati, presidente da TIA, que é a Itaraclara. Eu não sei o que é a minha pontuação. Além de ser presidente da República, nós se ralou o debate onde apresenta a Sira em oposição, programa Sira, no dinâmico, para eleitor Sira. Nós informamos ao seu presidente que tem a Constituição de ser presidente da República, além de 35 anos, e a nossa capacidade. Nós estamos aqui, nós vivemos na Comissão Nacional de Saúde, decidimos se a gente tem a pergunta, temos que apresentar o português e responder o português. Então, nós temos que ir para a Itaraclara, e ter a Sira, e ter a Cidade, e ter a Cidade da Rádio, e ter a nação do mundo. Precisamos de qualidade para a Sira, e ter a Cidade. Candidato presidente da República, nebe admitido e a Tribunal Recurso, rode concorre e a eleição presidencial, Hamutuk Sanuluresineng. Bem-vindas Ximenas, GMN.